E a FUP, Federação Única dos Petroleiros, emitiu uma nota discordando do editorial da Folha de São Paulo do último domingo, que defende as privatizações e coloca na mira a Petrobras, a Caixa e o Banco do Brasil. Sobre esse assunto eu converso agora com o coordenador-geral da FUP, David Bacelar. David, o editorial fala da ineficiência da gestão pública das estatais, mas no fundo é mais que isso. Qual que é a sua opinião, a opinião da FUP sobre esse assunto? Gihana, uma boa noite para você, para todas e todos que estão nos acompanhando aqui no seu jornal, essa grande TV que é a nossa TVT, a TV do trabalhador e da trabalhadora. Infelizmente, Gihana, nós temos esse instrumento do partido da imprensa golpista cumprindo o papel que sempre cumpriu, atacar as empresas públicas e estatais e tentando atingir as principais empresas públicas estatais brasileiras que geraram, nos últimos períodos, bilhões de reais em lucro líquido e quase que mais de um trilhão de reais em impostos pagos à União. A Folha de São Paulo, infelizmente, em seu editorial, que não é qualquer coisa, ela sinaliza de maneira explícita que aposta para 2026 na ruptura com essa ampla aliança que foi construída para nós vencermos o fascismo e a extrema-direita. Me parece que apostam muito no nome do Tarcísio, ou seja, o atual governador de São Paulo, para um próximo processo eleitoral, já sinalizando aquilo que ele precisará colocar no seu programa de governo para ter o apoio desse que é um instrumento, como disse, do PIG, como já dizia o saudoso e queridíssimo Paulo Henrique Amorim. Nós repudiamos essa nota, Diana, de maneira imediata, não somente nós, a nossa conselheira de administração da Petrobras, a Rosângela Buzanelli, também a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a CTB. Foram várias publicações, inclusive da nossa presidenta Glaise Hoffmann, a presidenta do PT, dizendo que a Folha, na verdade, ela pretende atender os interesses daqueles que financiam esse instrumento. Óbvio que vai tentar atacar as maiores empresas públicas do país. E inadmissível dizer sobre ineficiência na Petrobras. Petrobras que ganhou quatro prêmios OTC, que é o Oscar da Indústria de Petróleo, como a empresa que desenvolveu as melhores tecnologias para águas profundas e ultraprofundas do mundo. A Petrobras, que é uma das dez maiores petrolíferas do mundo, concorrendo com as gigantes, desde as gigantescas estatais, como a Sal de Aranco, como também com as outras grandes petrolíferas internacionais que são privadas. Então, repudiamos essa nota, parabenizamos e agradecemos esse espaço à TVT, de nós estarmos denunciando isso. Na verdade, é uma sinalização, ao nosso ver, do caminho que a Folha pretende tomar. Infelizmente, Folha de São Paulo, que apoiou o golpe civil militar de 64, que foi também um agente de repressão para com os seus jornalistas, que ajudou no processo de privatizações durante os governos neoliberais, mais uma vez se manifesta da maneira que não é de surpresa para nós, mas que precisa de um alerta, não somente à classe trabalhadora brasileira, mas também à elite que ainda temos, que aposta na neo-industrialização, que aposta no desenvolvimentismo do país, se é que nós ainda temos essa elite. Entendemos que ela existe e que ela compõe uma parcela importante do governo do presidente Lula e não deve cair nessa balela do editorial da Folha de São Paulo, que vai ao encontro do consenso de Washington, que, por sinal, caiu por terra, tanto nos Estados Unidos da América do Norte, como em todos os países que ele implementou as políticas neoliberais capitaneadas pelo FMI. Estou falando de reestatizações já feitas pelos Estados Unidos da América do Norte, de reestatizações e estatizações de setores estratégicos que vêm sendo feitas pela Inglaterra, por outros países na Europa, inclusive aqui na América como um todo. Então, é um liberalismo barato, mas que tem interesse de atingir a maior empresa do Brasil, que é, sim, uma locomotiva para a economia brasileira, e que o presidente Lula tem sinalizado, que a Petrobras vai, a cada dia, se tornar ainda mais forte para ajudar, como dissemos, no desenvolvimento econômico, social e também sustentável do Brasil em todas as nossas regiões. E o povo brasileiro, né? E minha pergunta é exatamente sobre isso, porque o artigo, ele fala que as resistências da sociedade quanto à privatização, elas vão sendo dissipadas, mas uma pesquisa do Poder Data mostra que mais da metade, 55% dos brasileiros, são contrários à privatização da Petrobras. David, o povo é a favor ou contra a privatização dos serviços públicos e por quê? Bem, Diana, é perfeita a lembrança que você traz, porque, de fato, as pesquisas Data Poder, ao longo dos anos, em vez de diminuir a quantidade de pessoas que são contrárias à privatização, seja da Petrobras ou dos serviços públicos, esse percentual vem aumentando. Por isso que a nota que nós soltamos para a imprensa de um modo geral, ela diz que é, sim, uma fake news da Folha de São Paulo. É uma mentira da Folha de São Paulo. Porque a população brasileira, ela está dizendo que é contrária. Porque a população brasileira sabe muito bem o que foi o SUS durante a pandemia, quando o governo federal era contrário às vacinas, era negacionista com relação à própria pandemia e os impactos dela para a população. E, por conta disso, tivemos a morte de mais de 700 mil brasileiros e brasileiras. Se não fosse o SUS, o Sistema Único de Saúde, os serviços públicos que são ofertados à população, através dos servidores e servidoras, nesse caso, da saúde de todo o Brasil, esse número seria ainda maior. Então, a população sabe muito bem a importância dos serviços públicos. A população sabe muito bem a importância de uma Petrobras sobre o controle do Estado brasileiro. Porque quando há privatização, Gihana, os preços dos combustíveis aumentam. Temos esse exemplo na Bahia, onde temos o segundo preço do combustível mais caro do país. Temos esse exemplo no Amazonas, onde essa refinaria foi privatizada. Hoje é a refinaria que não refina. E hoje os combustíveis são importados pelo Grupo Atem, armazenados no parque de tancagem da refinaria, e vendidos ao preço que eles querem, não só no Amazonas, mas em todo o norte do país. Então, a população brasileira, que já sofreu com as privatizações, seja na Petrobras, seja também agora na Eletrobras, com os apagões que já vieram, com os preços das tarifas de eletricidade que estão aumentando a cada dia, sabe muito bem o efeito negativo da privatização para o bolso da população brasileira. Aproveitando aqui, o editorial também chama de Pretextos Nacionalistas à Defesa das Estatais. Eu queria que você falasse sobre esses pretextos, rapidamente aqui, sobre a importância da Petrobras para a soberania nacional. E, Gerrana, como disse, é uma falácia o argumento que é utilizado pela Folha de São Paulo. Nós estamos falando mesmo de mentira, fake news. Em outros países, setores estratégicos como esse são tratados de maneira diferenciada, ou seja, a partir de um controle do Estado desses setores estratégicos. Nós temos hoje, Gerrana, esse número não muda ao longo dos anos, em torno de 80% das reservas de petróleo e gás do mundo controladas ou por empresas 100% estatais ou por empresas públicas controladas por Estados. Nós temos mais de 70% da produção de petróleo no mundo também controlada por empresas ou 100% estatais ou empresas públicas controladas por Estados. Então, isso não é a verdade. Não se trata de um pretexto do governo desenvolvimentista que hoje temos no país, nesse terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é uma prática feita por vários Estados, principalmente por Estados que são grandes produtores de petróleo, que têm grandes refinarias para refinarem esse petróleo e atenderem os gigantescos do mercado consumidor, a exemplo do Brasil, que tem o décimo maior mercado consumidor de combustíveis do país. Não se trata de pretextos. Como nós sempre dissemos, inclusive num debate recente com um deputado de São Paulo, desses da extrema-direita, nós colocamos que o setor de petróleo e gás, o setor energético brasileiro, ele deveria ser tratado com política de Estado e não com política que varia de governo a governo. E o que tem pretendido o presidente Lula é tratar esse setor para que nós tenhamos a garantia da soberania nacional e, principalmente, da soberania energética brasileira, até porque, Jirana, passaremos por um processo de crescimento da nossa economia, como já estamos vendo, e, consequentemente, teremos uma maior demanda dessa fonte de energia gigantesca que ainda é o petróleo, o gás e os seus derivados. Muito bem. Muito obrigada, David, pela entrevista. A gente sabe aí da importância da Petrobras e aqui na TVT é isso, é a defesa da soberania nacional. Boa noite. Bem, boa noite, Jirana. Agradecemos aí pela oportunidade. Estamos aqui na plenária da FUP, encerrando a última mesa de hoje, mas estaremos aqui até a sexta-feira definindo os próximos passos da categoria petroleira no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para você, para o Luiz e toda a equipe do seu jornal. É isso. Um abraço.